Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ter mais um vídeo pra vocês, hein? Isso mesmo, mais um vídeo trazendo muita informação. Olha lá, hoje nós vamos falar sobre uma moedinha que, olha, na boa, muita gente não dá valor pra ela. Mas, daqui a uns 10 anos, quando a gente estiver assistindo esse vídeo aqui novamente, o pessoal vai falar assim, bem que o Galdino falou. Pode anotar, pessoal, isso vai acontecer, beleza? Nós vamos falar sobre a moeda de um centavo, é ela mesmo. Só vou soltar a vinheta rapidinho e a gente volta pra conferir os detalhes dessa moeda. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar a moeda de um centavo aí na tela, é uma moeda bem pequenininha, opa, é uma moeda bem pequenininha, e essa moeda promete, promete. Sabe por quê, pessoal? Eu vou falar pra vocês o porquê. Essa moeda foi feita em um material chamado de aço inoxidável, e ela tem apenas 15 milímetros de diâmetro, é uma moeda pequenininha, bem pequenininha, tá? Bem pequenininha mesmo. Então, assim, ela pesa apenas 1,6 gramas, e o maior detalhe dela é que o ano de 1987 e o ano de 1988 foram cunhadas apenas 1 milhão de unidades. Por que que eu digo isso? Por que eu digo apenas? E por que que eu digo que essa moeda ainda vai tender a ser valiosa? Se liga só. 1 milhão de moedas apenas cunhadas. Lembrando que também teve a cunhagem de 1986, que foram 100 milhões. Vou colocar a foto do catálogo aí na tela pra vocês e vamos falar dos valores atuais dessa moeda. A de 1986, ela é uma moeda de 100 milhões, ela praticamente não tem valor algum. Ainda no catálogo tá sendo até generoso, dizendo que uma soberba, uma MBC, é uma soberba, tem um valor de 2 reais e uma flor de cunha tem um valor de 8, tá? Bacana, maravilhoso. Só que o detalhe, ela tem 100 milhões de unidades cunhadas, muita coisa. E aí a moeda de 1 milhão de peças tá marcando hoje no catálogo 25 reais para a flor de cunha e 10 reais para a soberba. Dessas 1 milhão de peças, você sabe quantas moedas dessas foram recolhidas pelo banco quando o plano monetário mudou? Não, né? Eu também não sei. Então, eu acredito que dessas 1 milhão de moedas de 1987 e 1988, deve ter sido recolhido um monte dessas peças. E aí, as poucas que restaram ficaram nas mãos de alguns comerciantes e colecionadores que aí aos poucos vai aparecendo. Muito difícil de encontrar essa peça, gente. Muito difícil de encontrar. É uma peça também que praticamente não tem defeito de cunha, não tem reverso horizontal, não tem reverso inclinado, nem invertido. E assim, quando a gente encontra essa peça, normalmente a gente encontra ela até em flor de cunha. Então, fica a dica para você. Essa dica é valiosa. Achou uma moeda de 1 centavo de 1987, de 1988? Guarda ela. Ela hoje vale entre 10 e 25 reais. Mas guarde ela. Logo, essa moeda vai dar um boom no mercado aí. E eu quero ver depois, daqui a 10 anos, vocês olhando esse vídeo aqui e falando assim, bem que o Galdino falou. Anota o que eu estou dizendo, galera. Não tenha dúvidas que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvidas. Eu já estou guardando as minhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo me informando se você tem essa moeda de 1 centavo, tanto a de 1987 como a de 1988. Eu quero saber, tá bom? E outra coisa, pessoal. Eu vou deixar agora, bem rapidinho aqui, um link de um vídeo onde você pode concorrer a uma série Vicentina, avaliada em 1.500 reais de graça. Então assiste o próximo vídeo aí, esse vídeo que a gente vai deixar aqui agora. E aí você vai aprender a concorrer a essa peça aí, beleza? Um abraço. Até amanhã. Tchau!